Fala, caronas! De volta em mais um episódio aqui para vocês acompanharem comigo, porque é no meu dia de piloto na Mitsubishi Cup. Então vocês vão ver, além da competição, que eu vou mostrar imagens, um negócio muito legal, dirigindo, trazendo muito mais do que emoção. Um papo com o presidente da Mitsubishi, Mauro Corrêa, a gente conversa sobre isso muito mais, porque tem os pilotos e tenta, pilotos e arregadores, tá? Todo mundo junto comigo. E aquelas perguntas que vocês acompanham comigo aqui no All, mandam lá no meu Instagram e eu estou respondendo. Então estamos juntos aqui nesse episódio, estamos juntos aqui falando de competição e acelerando, porque se você acha que a Cup é só corrida, tem muito mais para eu contar. Então acompanhem comigo. Um final de semana movido à adrenalina, ou seja, antes disso, um bem-estar daquele, num lugar bem específico, para que você curta um pouco do Mitsubishi Cup na etapa de Rio Preto. Que etapa! Um misto de grandes imagens, de imagens como essa que você está vendo aí, da terra sendo jogada para cima, das picapes se movimentando. Imagine que desse jeito a gente conseguiu acelerar muito e encontrar o melhor caminho da nossa picape, numa experiência que, em apenas um dia, eu me transformei num piloto de competição. E assim, muito bem servido, né? Porque eu estava com um navegador daqueles. Está aí o Matheus Mazei, que foi campeão dos sertões e que me acompanhou o tempo inteiro. Saca como está a picape preparada, com mais de 200 cavalos de potência, 225, é caixa manual, toda pronta. 63. Registra aí, turma, porque é isso que eu vou fazer. Aqui atrás, deixa eu combinar com vocês como é a estrutura. Pneu de reserva, tudo pronto, a picape praticamente pouca e, na cabine, o banco esparco, volante. Está todo preparado no meu lugar, porque é o seguinte, eles precisam preparar o banco, encaixar o banco no meu lugar. A caixa manual, que eu vou passar marcha, gente. Aqui eu vou saber a temperatura da minha vida, porque o navegador vai dizer, chega na luz vermelha, eu vou chegar e vamos fazer tudo isso. Olha a gaiola. E a meta é não capotar. Estou por aqui para a gente acompanhar essa largada, meu navegador está prontíssimo, já está aqui querendo me dar as aulas necessárias. Estou com os bastidores da turma da Spinelli, está por aqui, Gabriel e Brad também. Acontece que o seguinte, você está pensando que é do mesmo jeito, se dirige uma picape normal? De jeito nenhum, então eu preciso me preocupar com alguns detalhes. Quais são os detalhes, meu amigo, que eu tenho que fazer aqui e mandar ver? Bom, o carro ele é bem tranquilo de tocar, não tem muitas particularidades. O que você tem que se preocupar muito é com a embreagem, pisar sempre o pedal até o fundo. As trocas, fazer com suavidade, não precisa usar força na alavanca. E parte assim de tocada, o navegador pode te dar umas boas dicas também. O Elbred falou para mim que eu era o assistente direto do navegador, isso aí não. Exatamente, exatamente, o piloto não sabe nada do caminho, quem é o guia é o cara que está ali do lado, ele que tem toda a planilha na mão, então ele que vai te direcionar. Então acredita no que ele fala. Vou acreditar no que ele fala, então acreditar no que ele fala, está aqui meu navegador. O que é que eu tenho que fazer mesmo? O único lugar na minha vida onde eu mando é dentro do carro. Então, o que acontece? Como você não conhece a pista, eu vou te dando todas as informações sobre lomba, curva, o grau da curva, o local que você pode acelerar mais, segurar bastante, tem lugar que você tomba, porque pode calçar. Mas você vai se divertir bastante, é um carro muito bom, é uma estrutura de prova muito legal. E eu acho que você vai se divertir aí e mostrar que é um piloto escondido aí. Você duvida que eu não sei pilotar? Então vai ver comigo, a gente vai se divertir muito. Estamos juntos aqui a convite da Mitsubishi, na Mitsubishi Camp, direto de Rio Preto. E o Agostinho está aqui, mostrando o que ele está fazendo na porta, gente. Saca o orgulho. Olha o piloto aqui. Jorge Moraes estampado, né, Agostinho? Está pronto, hein? Está pronto para calibrar. Acabei de trocar de roupa aqui, fazer um desfile, mas o calor está de rachar aqui em Rio Preto. O que é que eu fiz? Tem que deixar o negócio mais à vontade, né, gente? Então já estou caracterizado como piloto. Hora de dirigir, de me divertir um pouco mais e trazer essa cena aqui para a gente. Então, a adrenalina não faltou. E claro, muita poeira. Mais poeira de sobra. Agora a gente entra numa zona que já está conseguindo em frente. O chefe está aqui do lado, dizendo que eu tenho que controlar um pouco o carro. Conseguir fazer umas curvas mais precisas do que as outras. Me confundir com curvas. Mas está aqui o navegador, como se fosse um anjo da guarda. Ele é que dá o caminho. Se você for por ele, é zero erro. Então é isso que a gente está fazendo por aqui. Vamos adiante. Um ambiente pronto, com a pista também montada de última hora, não. Mas a gente só tinha informação dessa pista no instante da largada. É quando você recebe o mapa e sabe para onde vai. Respeitando os limites, a próxima curva, em situações como essa, em carros parecidos como o nosso, desse jeito. Tanto a Eclipse Cross, quanto a L200. A grande estrela dessa competição, e que pode ter certeza, contou com muita ajuda e técnica e perícia de um bom navegador para um piloto estreante nessa categoria que respeitou o cargo e o tempo. Então eu consegui fazer tudo certo. Vem tirar meus equipamentos. O que é que você vê por aqui? Balaclava, né, gente? Luva. Mas tudo que eu fiz foi graças ao Matheus, porque... Aliás, tem o sobrenome, né? Mazei. Mazei. Como a galera? É o Mazei, é o Mazei que vai navegar. Gente, o Mazei é um baita do navegador. Na verdade, é o Marco Polo aqui, viu? Da Cup, porque ele entregou todos os momentos e todos os pontos que eu precisei para poder chegar lá. Estou tão doce que as abelhas estão se conectando aqui em algum momento. Mazei, cumpri o papel de piloto iniciante. Parabéns. Deu um show de prova. Gostei muito de andar com você. Valeu. A sua técnica rápida, porque tem muita gente que demora um pouco a pegar, né? Porque é completamente diferente andar num carro de rua, é completamente diferente andar num asfalto, o carro desliza bastante. que você foi pegando, foi fazendo a leitura boa do terreno, e isso ajuda muito até o navegador. Porque eu não precisei ficar cantando tanta coisa para você do que você deveria fazer como piloto. Eu fiquei te mostrando o roteiro e te ajudando nessas coisas. Faltaram os códigos, gente. Mas o Mazei é profissional hoje. Mazei, você é campeão dos sertões, vai buscar um bicampeonato esse ano, hein? É isso aí. Fui campeão em 2022. Então, foi a equipe? Da Varela Rally. Varela Rally. Fui campeão em 2022, né? Que foi o maior rally do mundo. O ano passado, eu estava com o troféu na mão, mas faltando 15 minutos, 15 quilômetros para acabar. O carro entrou em moto de segurança, a gente acabou ficando em segundo. E esse ano, eu vou brigar pelo P. É isso aí. Então, se ele vai conseguir, pode ter certeza. Já tem a minha torcida, porque me ensinou muito, é competente, sabe o que faz. E eu consegui traduzir tudo isso aqui, gente. Tamo junto, que eu quero contar mais, porque tem piloto para conversar com a gente. E no final, você vê que depois de tudo que a gente encontrou, uma paisagem daquelas, uma baita festa para os pilotos, com muita champanhe, com muita comemoração. Porque foram várias categorias, mas gente de todo jeito, que chega para se divertir, que praticamente acampa no final de semana no Mitsubishi Cup, é claro, e faz desse evento uma grande festa. De família, festa de entretenimento, porque você pode se divertir, e também fazer de tudo um pouco. Mas com muita emoção, energia, e certo de que esse é o primeiro passo. O próximo, pode ter certeza, sou eu que vou encarar de novo uma etapa do Mitsubishi Cup, capaz de divertir, encantar e dar uma zerada, porque são três tempos de 30 minutos. Se no primeiro tempo eu fiquei tão feliz, imagine como serão os próximos tempos dessa competição. Tamo junto, gente, no Mitsubishi Cup, que foi muito legal. E eu espero que você também tenha curtido aqui. Pilotos, navegadores, como é que essa turma vai contar um pouco mais da experiência? Então a gente cruza essas informações e traz isso para vocês aqui nessa experiência. Sérgio Sete Câmeras, gente. Eu já curto muito esse piloto aqui nas redes sociais, pelo mundo da Fórmula E, por tudo que você possa imaginar, porque automobilismo, essa criatura aqui respira. E hoje respirou o Mitsubishi Cup. Como foi a experiência, Sérgio? Olha, foi muito agradável. Inclusive, eu cheguei aqui ontem, me surpreendi, porque eu já segui a sua página, já acompanho o seu conteúdo, é muito bacana. Acabou me informando aí do... Hoje em dia, o piloto tem que saber fazer as duas coisas, né? Tem que saber acelerar e tal, mas tem que saber falar de carro também, do mercado de carros. Então já acompanho a sua página. A experiência que a gente teve hoje aqui na Mitsubishi Cup é diferenciada, assim. Para quem quer o meu caso, acredito que seja o seu também, a gente nunca andou em carro de rali, é um nível de adrenalina, de concentração, essa dinâmica também com o navegador, algo que eu nunca tinha vivido antes no automobilismo. Sinceramente, eu já ando em vários carros de corrida, isso aqui é mais intenso do que todos os outros. Você não... Uma despistada que você dá, até na reta tem que concentrar, porque você não vê onde a próxima curva. Eu sinto que em outras categorias você tem a reta, você sabe já onde a próxima curva. O navegador é essencial, numa hora dessa. É essencial. Um recado especial que você me deu nos bastidores foi que, se você tem uma chance para desopilar, procura um carro de competição nesse sentido. Sim, eu acho que sim. Isso que é um hobby caro, logicamente, só que eu até estava conversando com ele e eu falei, olha, se eu estivesse aqui no Brasil e tal, eu estivesse em uma situação boa e quisesse um hobby, esse aqui seria o meu, tá? porque o tanto que eu acabei descansando minha cabeça hoje e tal, você desconecta de tudo. Aqueles 30 minutos eu só pensava na próxima curva. Poucas coisas conseguem fazer isso. Isso é um grande recado, gente. 30 minutos, você só pensa na próxima curva. Sérgio, valeu. Tamo junto, abração. Valeu. Caronas, o papo aqui com o presidente da Mitsubishi Motos Brasil, tá aqui comigo o Mauro Corrêa, que eu conheço de longas datas, Mauro que me convidou para participar do Mitsubishi Cup. Aliás, eu já tinha participado do rali de regularidade da Mitsubishi, de um evento que vocês promovem também com a Suzuki, mas esse aqui é completamente diferente, né Mauro? Conta o que a gente precisa contar para as pessoas aqui. Ó, esse é um evento que já tem 25 anos, e é, no mesmo conceito nosso dos outros eventos, que é união dos amigos, união de família, mas esse é uma disputa de velocidade. É um rali de velocidade, são sete etapas ao longo do ano, e é o maior rali monomarca da América Latina. Nós temos aqui dias, ou etapas de 80 carros no grid. E a gente, quando fala de 80 carros, a gente fala de picapes e SUVs também, que não são os carros comuns do dia a dia do trânsito. São carros que vocês preparam. Nós temos três categorias. Então, nós temos uma categoria como essa aqui, que é uma Mitsubishi, uma picape, que todo o trem de força dela, tração, etc., é um carro normal de produção. Você tem freios normais de produção, tudo normal de produção, interior normal de produção, etc. O que nós fazemos com esse carro? Dentro da linha de montagem, quando vamos montar a carroceria, nós estruturamos toda a gaiola dentro dele, reforçamos essa proteção para a segurança dentro da fábrica, antes de ir para a pintura, antes de passar por eco, tudo isso. E no final, todo o carro tem a lateral dele, é todo o aço, etc. Mas aí, todos os painéis externos, capuz, para-lama, porta, etc., para reduzir o peso, nós fazemos ferramenta para fazer em fibra. Aí eu te pergunto, é um carro, por exemplo, que o consumidor comum pode comprar ou tem que fazer uma programação para isso? Nós temos a lógica de uma programação, nós temos uma certa quantidade, o consumidor que quiser participar da prova, porque aqui você tem que ter uma equipe, você tem mecânicos, etc., quem quiser entrar para este mundo rali, sim, nós vendemos o carro, nós vendemos o carro ao consumidor. É totalmente o carro de produção. E o que é melhor dentro da Eclipse ou L200? Conta aí. Depende de como você quer. Você depende de como você quer. A Eclipse ficou, desculpa, o termo é um animal, é um carraço. Um carraço, ele é estável, ou ele é fácil de pilotar. Mas é outro conceito. Quem gosta de um diesel, porque esse aqui vai com motor diesel, esse é o carro mais bruto, esse aqui é a transmissão normal, etc. A Eclipse, o que tem de diferente de um carro normal de produção? Amortecedores, subimos um pouco mais o carro, porque você vai para uma condição de rali, trocamos pneus, colocamos pneus, pneus mais borrachudos, dentados, e trocamos a transmissão, porque esse carro tem um CVT, que não é uma transmissão ideal. O presidente Mauro Corrêa fala aqui, a gente está mostrando imagens também do carro para você acompanhar, é importante que você entenda o que ele está querendo expressar por aqui. Daqui a pouco, eu vou dar um aperto nele, vocês vão querer saber, viu? Então, essa programação é diferenciada em relação ao picape? É diferenciada, e esse tem um câmbio sequencial de competição. Também, todos os painéis externos são em fibra, toda estrutura interna, e esse carro tem um chapão por baixo para proteção dos impactos. Essa é uma outra categoria. E aí nós temos uma categoria protótipo, onde é uma gaiola, que nós fazemos dentro de casa também, nós já fizemos mais de 600 carros de rally dentro da fábrica, é tudo feito dentro da fábrica. Aí nós temos uma gaiola todo estruturado, com uma bolha de fibra, com um motor de seis cilindros a combustão, transmissão de competição, e etc. Aí é a categoria R que a gente chama que é a top. Então, você tem três categorias nesses 80 carros que estão no grid. Mas conta para a gente aqui, se a gente sai um pouco do foco do rally, a gente tem uns planejamentos para 2025, modelos 2026, de muitas novidades para as marcas Mitsubishi e Suzuki, né, Mauro? Jorge, acho que um ponto muito importante para a nossa marca, e aí sem alert, sem nada, nós não divulgamos isso, isso veio em reportagem de iniciativa própria, nós somos a marca que mais crescemos nesse primeiro semestre em relação ao ano passado. tem um pouco mais de 40% de crescimento. Está mandando muito, a gente acompanha o movimento, inclusive, na rede. Isso nós estamos fazendo porque tem toda uma estratégia por isso, produto por trás disso. Produtos novos virão? Virão sim, lógico, nenhuma marca vive sem trazer novos lançamentos. Nós vamos vir, nós vamos vir com novidades a partir do ano que vem, novidades muito interessantes. O ano que vem vai ser um ano muito legal. E a gente vai acompanhar para trazer essas novidades aqui. Estou chegando aqui para mostrar um pouco da área do boxe. aliás, os boxes que ficam por aqui e você, por exemplo, pode participar e contratar uma equipe como se fosse um esquema de co-work, viu? Você tem um carro, tem uma equipe, vai gastar com isso, aqui eles terceirizam. Olha só. Então, você tem uma turma que já está na onda da farra por aqui, essa equipe que os pilotos estão nas ruas, na pista, daqui a pouco voltam os carros. Você vê, o navegador e piloto, Lana, Bebela, aqui o Luizinho, e é todo esse ambiente aqui programado para você encarar. o esquema de carro de apoio e muito mais. Ou seja, a decisão de você participar fica mais em conta. E claro, essa é a proposta do Mitsubishi Cup de cada vez mais agregar o cliente, a pessoa, o interessado, o novo piloto com menos grana. Ou seja, participa, chama a equipe, terceiriza isso e investe menos. Proposta da turma por aqui. Fala, Jorge Morales, oi pessoal, tudo bom? Bom, hoje a gente vai falar de estética automotiva, vai mostrar mais uma opção para proteger a pintura do carro, é o PPF líquido. Quem vai apresentar, mostrar o produto, como ele funciona, quais as aplicações no carro, é Tomás Morales, que está aqui ao meu lado. Ele que é coordenador dessa área na funilaria. e tem muita coisa para contar a partir de agora. A gente está trazendo para o mercado um diferencial que o PPF líquido. O PPF líquido se adapta totalmente aos contornos das peças, tanto seja reta como seja curva. Nesse veículo, estamos vendo que o paralama, o capô e o para-choques estão aplicados com o PPF líquido e ele se adapta completamente a todos esses contornos e todas as curvas sem ter nenhum corte, nenhuma diferença entre as áreas. A principal função do PPF é proteger de arranhões, riscos e alguns outros danos, como algumas pedras da pista. O principal diferencial, como falei para vocês, é em todas essas áreas curvas, o PPF normal, película, ele tem que ser cortado com um estilete ou com uma ferramenta. e aqui a gente, no PPF líquido, ele se adere a todos os contornos porque ele é aplicado à pistola por um pintor em uma cabina automotiva. Outro diferencial do PPF com o PPF líquido é que o PPF normal, com o tempo, ele começa a soltar em todas essas áreas e o PPF líquido não, por ele ser aderido a todos os cantos e curvas. Aqui nessa peça foi aplicado o PPF líquido e fizemos uma simulação de um dano, um atrito nessa área. A tinta foi danificada e quando a gente retira o PPF, a tinta está totalmente protegida. Uma coisa também importante, a espessura que a gente consegue atingir com o PPF líquido. Um carro normal tem uma espessura de 100, 120 micros de fábrica. Com o PPF líquido, a gente atinge quase os 350 micros de espessura, o que faz a camada de proteção. Outro diferencial importante é que a gente pode aplicar em qualquer superfície com maior rodas e mudar a cor de suas rodas e ainda proteger desses pequenos riscos do meio fio. Gente, tem outra coisa também que o PPF líquido pode fazer pelo carro, além, claro, do cuidado com a estética na parte da pintura. É uma customização. O Tomás estava me explicando aqui que, além desse cuidado, pode adicionar um corante na hora de aplicar e aí você vai ter uma alteração na cor sem nenhum prejuízo à pintura do carro. A cor original vai estar por baixo e é muito fácil de retirar. Isso. A gente pode aplicar a cor que o cliente quiser sobre a superfície do carro e mudar a cor de qualquer parte do carro. Pode ser, nesse caso, o capô, pode ser na capa retrovisor, pode ser as rodas. Qualquer área do veículo a gente pode trocar de cor e depois, quando o cliente canse, só retirar facilmente em seu estacionamento. Claro que a gente reforça aí que é importante fazer a verificação para deixar a documentação em dia com essa alteração de cor, mas é muito fácil. Inclusive, é só puxar aqui e aí você vai estar voltando à cor original do carro sem nenhum dano. Aqui, gente, dá para ver esse aqui foi aplicado o PPF sem alteração da cor e aqui com alteração da cor. Os dois vão estar protegidos, mas aí você vai dar uma customizada no seu carro e deixar ele do jeito que você quis naquela cor e aí quando quiser mudar, é só tirar a película. E as nossas perguntas, aquilo que você vai acompanhar, sabe aonde, gente? No arroba Jós Moraes. Mandou para mim? Estou respondendo por aqui. Fala, Guilherme, tudo bem? Creta 2026, sim, a Hyundai já planeja a troca do modelo atual pelo próximo. A gente conhece o carro a partir de tudo aquilo que está sendo promovido e divulgado na Índia. Eu, inclusive, mostrei lá no Instagram e você pode acompanhar aqui no all também. Essa nova geração promete ser mais comportada em termos de design, mas ficou muito bonito, na minha opinião, tá? Por todos os ângulos. Gostei, tanto por fora quanto por dentro. Tem novo Creta, sim, você vai ficar de olho. Fala, Diego, carona, e aí? Ford Bronco Sport híbrido, na verdade, todas as possibilidades existem, mas a proposta de agora é a Maverick. Você já conhece, derivada do Bronco, por sinal. Acabou de mudar, né? Você viu no UOL uma matéria que a gente mostra isso, mostra um facelift bem atual e justo. Maverick Nova chegando ano que vem, continuam as versões híbrida da IFX4 e acredito que a chance de trazer um Bronco híbrido é possível. Então, vamos esperar ver o que essa Ford totalmente refeita no mercado brasileiro vai trazer. Inclusive, quando a gente fala de Ford, todo mundo pergunta sobre Everest, né? Everest 2026 no Brasil quando foi produzida na Argentina. Da Tailândia, ela não vem assim, não. Tiggo 9, vem quando? Que pergunta, hein? Então, primeiro Tiggo 8, dia 23 de agosto, vem aí o Max Drive, a gente está acompanhando o lançamento, tem matéria aqui no UOL, também falando sobre, mas o Tiggo 9, acredito eu, vai ficar para o próximo ano. A Caoa tem uma mudança, tem um compromisso agora com a atualização do 8. O 8 Plugin continua do jeito que está, não muda nada e essa nova geração do 9 ficou calibradíssima. A base vai ser o Jayco 8 que você vai conhecer, aliás, já viu por aqui também e em nosso carona. Portanto, Tiggo 9 para depois estar chegando aí o Tiggo 8. Fala Fabiano, tudo bom? Pergunta que todo mundo vem me fazendo aí nos directs, viu? E assim, estou filtrando, a Ford está muito alta, é a segunda que está por aqui em relação à Ford. Eu escolheria uma Maverick na condição de preço, 50 mil a menos que o Bronco, nem se compara, tá? Mas lembra você que a Maverick vai passar por uma mudança e essa mudança pode ser bem significativa para o seu visual. Eu gostei do que vi, pelo menos na internet e aqui no UOL. Espera ou gasta um pouco mais e vai desfrutar do Bronco, mas tem que investir 50 mil a mais e aí você precisa entender se vale a pena. E mais uma da Toyota por aqui para a gente finalizar sobre Corolla 2025. Está chegando, existe uma atualização de tela, você vai ver aí com um pouco mais de tecnologia, assim que a Toyota vai colocar isso na área. nova geração somente em 2026 é o meu sentimento, então a gente vai ter um novo Corolla de fato, sim, ele já está separado do Corolla Pro, já deu para entender entre os visuais e com a mesma tecnologia, tanto o motor flex quanto o híbrido flex. Corolla novo, novo de verdade, você vai esperar. Não esqueça, se é para falar de carro, é para falar com a gente. Até a próxima, até um próximo episódio. Tchau, pessoal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho